Olá, salve, salve, começando o Estação Cultura desta segunda-feira, a última do mês de novembro. Como sempre, tu acompanha pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. E hoje, eu converso com a Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Também falamos sobre o espetáculo de dança e música flamenca, Elevation. E ainda tem música aqui no estúdio com a cantora e compositora Jaliri, que se apresenta nesta quinta, no Agulha. Bom, vamos iniciar o programa de hoje falando com a Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, que, na quinta-feira, entregou ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckman, coordenador da transição do novo governo federal, a Carta do Rio Grande do Sul. Neste documento estão as propostas para o setor cultural, que surgiram a partir do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, realizado aqui no Estado, na primeira quinzena de novembro, mais precisamente, em Bento Gonçalves. Beatriz, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos falar da importância e como surge essa carta e que propostas ela leva, né? Tudo bem? Tudo bem, Domício. Uma alegria poder, mais uma vez, voltar ao Estação Cultura. Quero agradecer inicialmente ao convite e falar um pouquinho desse trabalho que o Fórum de Secretários e Dirigentes de Cultura, esse fórum fez durante esses quatro anos, muito fez o papel do Ministério da Cultura. Uma vez que nós tivemos um esvaziamento das políticas públicas em nível de governo federal e passamos, então, secretários e dirigentes de cultura a atuar em parceria, visando exatamente atender as demandas do setor. E fizemos também, estrategicamente, esse encontro que antecedeu as eleições, no sentido de buscarmos, então, consenso neste documento, que é a Carta do Rio Grande do Sul, e que traz as demandas do setor a partir das vivências que esses secretários e dirigentes de cultura dos estados brasileiros tiveram nesses quatro anos. Fizemos, então, a Carta do Rio Grande do Sul e, a partir daí, passada a eleição, nós buscamos esse contato e, como tu já disseste, conseguimos, então, chegar ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que nos recebeu de uma maneira bastante afetuosa, amistosa e com uma intenção de atender essas demandas que são da cultura brasileira, que se viu, neste período, numa situação bastante difícil. Além da quinta-feira, essa audiência que nós tivemos com o vice-presidente eleito, nós tivemos, na sexta-feira, aí sim, uma reunião de trabalho com o GT da Cultura, que trabalha na transição, que também foi um outro momento que nos trouxe um respiro, nos trouxe uma esperança de que nós teremos tempos mais amistosos e de um trabalho conjunto, compartilhado, com a intenção que ficou muito clara, que é de atender essas demandas que foram apresentadas por nós. Bom, esperança está muito na pauta desses gestores de cultura, desses gestores públicos de cultura. E como tu falaste, fazendo um trabalho na ausência de um Ministério Público, e esse Ministério Público, a necessidade do retorno desse Ministério Público, é a questão número um desta carta. É, o Ministério da Cultura foi extinto neste governo, que está afindando, e desde o primeiro momento, todas as vezes que o Fórum de Secretários e Dirigentes aconteceu, em todas as reuniões, a carta sempre iniciava com a recriação, a importância da recriação do Ministério da Cultura, a importância da existência de um Ministério da Cultura. Isso foi um pacto que nós fizemos desde o primeiro momento, que esta seria a principal pauta, porque é muito emblemático, a extinção do Ministério, ela foi o início do desmantelamento das políticas públicas de cultura, foi o início do desrespeito às diferenças, foi um anúncio de tudo o que nós vivemos depois. E é importante dizer que o que os gestores de cultura levam nessa carta, os quatro pontos, que são os pontos principais, eles não se extinguem. Nós temos outras demandas que, certamente, com a instalação e a recriação do Ministério da Cultura, nós estaremos levando também. Bom, a gente falou do Ministério da Cultura, né, tipo, para gerir publicamente a questão da cultura, a gente tem várias iniciativas necessárias, né, que precisam dessa gestão pública sobre a cultura, e a segunda delas, outra questão importantíssima, são justamente as leis de cultura e o orçamento para 2023, né? Certamente, orçamento que inexiste. Na verdade, o que está se tentando agora com essa PEC, que está sendo trabalhada pela transição, pelo governo que vai se instalar em janeiro, ela deve trazer orçamento para a cultura também, porque esse orçamento é praticamente inexistente, mas as leis de incentivo, começando pela Paulo Gustavo, que nós precisamos que seja cumprida esta exigência que já foi da ministra Carmen Lúcia, que derrubou uma medida provisória do governo atual, que simplesmente desobriga o governo a fazer o aporte de 3 bilhões e 800 milhões, a ministra Carmen Lúcia derrubou, então esse governo precisa fazer esse aporte de 3 bilhões e 800, que é da lei Paulo Gustavo, depois disso ainda em 22, para que nós possamos executá-la em 23. Além disso, nós temos a lei Aldir Blanc, que deixa de ser uma lei de emergência cultural e passa a ser uma política pública inclusiva, que repassa recursos na ordem de 3 bilhões de reais para todos os municípios e estados brasileiros, é uma política pública inclusiva, que respeita todos e todas, e nós estamos também trabalhando para que, em 23, essa lei já comece a funcionar com a nova regulamentação, além disso, ainda temos a lei Rouanet, que também sofreu nesse período bastante, com muitos projetos que deixaram de ser aprovados, ou autorizada, deixou de ser autorizada a captação de recursos, e que nós queremos também que a lei Rouanet volte a funcionar a pleno, e já existiu uma manifestação da equipe, do GT, da cultura, de que será um dos primeiros atos do próximo governo, vai ser destrancar, vai ser fazer com que a lei Rouanet volte a funcionar, depois de estar funcionando, é rever a lei Rouanet, que também é uma demanda dos secretários de Estado, porque alguns estados brasileiros, diferente do Rio Grande do Sul, alguns estados não têm acesso facilitado à lei Rouanet, e são estados que têm um PIB, têm um produto interno bruto, que é relevante, mas que não têm acesso, porque as empresas patrocinadoras não têm interesse em investir naqueles estados, então ficam muito focadas em outros estados, que dão mais visibilidade. Nós queremos que isso também seja revisto, e, enfim, em relação às leis, seria isso. Nós teremos mais dois pontos importantes da carta, mas a gente não vai ter tempo de passar ponto a ponto aqui. Então é importante também, as pessoas que querem ter acesso à carta também, podem passar no www.cultura.rs.gov.br, mas um ponto que também tem uma relação interessante com a própria lei Rouanet é pensar nas culturas populares e como a gente pode fazer com que a cultura, como toda a cadeia econômica da cultura gire a partir desses pequenos empreendimentos. Tudo isso está sendo pensado de uma maneira muito importante e está sendo encaminhado para que esse próximo governo consiga ajudar o setor da cultura, que muito precisa, que foi muito prejudicado, teve muitos problemas, tanto com a epidemia, quanto os processos políticos e a política do último governo. Beatriz, eu queria agradecer muito a tua presença aqui e as iniciativas do governo também na área da cultura e desejar o próximo governo, o próximo mandato do Eduardo Leite também, que possa dar sequência, indiferente da senhora estar lá ou não, isso é outra conversa que podemos ter em um outro momento, mas obrigado pela sua presença e um bom trabalho até o fim deste ano. Eu é que agradeço, Domício, e sempre que me chamares eu estarei aqui com muita alegria, trazendo novas, boas notícias para a cultura do Rio Grande do Sul. Obrigada. Excelente. Bom, seguimos a Estação Cultura desta segunda-feira com a primeira música da cantora e compositora Jalili. Estação Cultura Fugiu 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 Vazio tão cheio de nada Sons de uma boca calada Minha cabeça trovou A silêncio de voz entalada Eu procurei por palavras Bem fundo e não achei nada No meu baú tem uma folha Em branco amassada Fugi Tava na ponta da língua E fugi Fugi Tava na ponta da língua E fugi Fugi Tava na ponta da língua Muito bem, a Jalili e o Tomás Werner Seguem conosco, eles se apresentam na quinta-feira No Agulha e daqui a pouco a gente conversa Sobre esse show e escuta mais música Agora eu converso com a multi-artista Ana Medeiros La Negra Pois ela veio aqui para falar Sobre o Elevacion Um espetáculo de dança e música flamenca Que vai celebrar os seus 25 anos de carreira Cantando, dançando Cantando também, né? Música, percussionista Bom, multi-artista porque atua em muitas áreas E é justamente falando um pouco sobre isso tudo Desses 25 anos Que tu colocou um espetáculo com muitos convidados É isso? Exatamente Celebrar com os amigos é bem mais gostoso, né? Então a gente Eu quis chamar todo mundo aqui De certa forma Teve vulto e importância nesses 25 anos A gente estava brincando agora Antes de entrar em cena Que as nossas carreiras também se entrelaçam Aqui, tu, 20 anos aqui E eu vindo divulgar os trabalhos Como é importante esse veículo para nós artistas Mas o espetáculo se chama Elevacion Inspiração Num poema do Baudelaire Que fala muito de elevar o espírito E prestar atenção Na linguagem das flores E das coisas simples da vida, né? E nessa caminhada de 25 anos Eu acredito que nós, artistas A gente é um veículo Que consegue, né? Captar essa simplicidade E colocar na cena e no palco Todos os nossos sentimentos E provocando identificação Com quem está nos assistindo Então vai ser um espetáculo Muito emocional, assim Vai colocar uma série de ícones, né? Da minha trajetória Alguns fragmentos de espetáculo O antigo Desde os mais antigos O meu primeiro solo É flamenco Até a minha identificação Como bailarina negra Dançando flamenco Que é o flamenco negro Que foi um espetáculo Que tivemos A honra de receber O prêmio Assorianos No ano passado Então vai ser Uma pincelada Nesses 25 anos E comemorando Com esses artistas Também que me acompanham Daniel De Biagi A Carol Ferrari Amigos também De outras partes do Brasil Que trabalham com o flamenco Beatriz Carrasa Gemima Que vão vir de São Paulo Então vai ser Uma grande festa Profissionais aqui também De Porto Alegre Da cena Musical E de dança flamenca Aqui do Rio Grande do Sul Bailarinas que tem Suas escolas Silvia Canarim Ana de la Campana Luciana Meira Thaís Virginia Bianca Benvenuto Que são profissionais Que já tem Suas trajetórias Na dança Aqui no Rio Grande do Sul E vão estar Comemorando também No palco Além disso Teremos uma Big Band De flamenco Que serão 10 músicos Ao vivo Ali tocando Para a gente dançar Músicos de São Paulo Músicos aqui Do Rio Grande do Sul Então vai ser Um convite Para a gente apreciar Boa música E dança flamenca Porque tu sempre teve Essa interlocução Também com a música Também Já gravaste teu disco Dentro dessa construção Da tua carreira Como tu bem ressaltaste Tem a Premiada também Mas também tem a questão De colocar Essa tua identidade Principalmente a tua identidade De negra É um elemento Muito forte Também que vai estar Barcante Super representativo Na tua construção Da tua carreira E no espetáculo também Exatamente Então a parte musical A gente tem já Um aperitivinho Do que vai ser O meu Um dos projetos De 2023 Vou dar um spoiler Aqui Que é o Castanhola que chora Que é a mistura De castanhola Eu tenho um couro De castanhola São 20 castanholas Que a gente separa Em médias graves E agudas E a gente Ano que vem Vamos lançar Esse projeto Que é Misturar castanhola Com chorinho Será que combina? Tem que ir lá Assistir para ver Se combina E também Além do flamenco Flamenco é a minha linguagem Que eu me sinto Mais à vontade Mas A gente vai ter Transitar Por vários estilos Musicais também Que é bem A característica Desse grande Caldeirão cultural Que é a minha carreira E desse grande Caldeirão cultural Que é o flamenco E que o negro Está inserido Até a medula E através Desses últimos estudos No mundo inteiro E meus pessoais A gente coloca na cena Essa presença negra Que é tão importante Que tem que ser falada Assim É Em plenos pulmões O flamenco é negro Vista E lembrada Elevação Então quarta-feira 21 horas Teatro São Pedro Praça Marechal Deodoro Ali sem número Para quem ainda não sabe Procure Ana Medeiros Obrigada pela força Sempre Pessoal tua É lindo A gente poder vir Comemorar 25 anos De carreira E pegar a mão Aqui de um artista Também Que tu és um artista Que dá força Para nós artistas Também Muito obrigada Estamos juntos Então encerramos Esse bloco De mãos dadas Aqui A gente vai para o intervalo E volta em seguida Com mais música E entrevista Com a Jalili Rapidinho já está voltando Olé Eu procurei por palavras Me fundo e não achei Não demorou Pra eu te amar E te guardar Dentro de mim Mas caminhei Meses e meses Pra não lembrar Mais de você Até lancei Paixão bem longe Te deixei lá Pra esquecer Pra não lembrar Mais do seu rosto Te deixei lá Pra me trazer Eu quis cortar Todos os laços Quis apagar Todos os traços Que desenhei Quis desandar Todos os passos Desabraçar Os seus abraços Do corpo meu Até lancei Paixão bem longe Te deixei lá Pra esquecer Pra não lembrar Mais do seu corpo Te deixei lá Pra me trazer Não demorou Pra eu te amar E te guardar E te guardar Dentro de mim Mas caminhei Mas caminhei Meses e meses Pra não lembrar Mais de você E o Estação Cultura Desta segunda-feira Está recebendo A cantora e compositora Jalili A mineira radicada No Rio Grande do Sul Propõe uma experiência sonora Que mescla ritmos brasileiros Como o brega E o soft funk Com o pop E o indie A Jalili se apresenta Nesta quinta-feira Na Agulha Antes do show Da paulista Ana Gabriela Hoje ela está aqui Conosco Junto com Tomás Werner Mas a Jalili já começou perguntando Como é que vai ser Lá no palco Do Agulha Já que você tem Características sonoras Bem diversas Do que você está mostrando Aqui para nós Também né Tudo bem Jalili Seja bem-vinda Tudo bem Obrigada Por estar me recebendo Aqui de novo Estou aqui com o meu parceiro Amigo Tomás Werner E Vai ser nesse formato Assim Voz e guitarra Eu acho que acaba tendo Uma vibe mais introspec Uma Uma outra Textura Uma outra estética Mas Eu acho que é isso Como eu sou mineira Então eu trago Essas múltiplas Jalilis Assim Dentro de mim Que acaba pegando Uma referência Da parte mais Do norte Do país Mais perto da Bahia Do Axé Enfim Do Brega Do soft funk E a gente está Repaginando aqui Para esse formato Voz e guitarra E acaba ficando Mais Uma vibe mais Softzinha Assim Bem mais soft E também Que dá um destaque Bem maior para a tua voz Porque a tua voz Também tem Essa característica Macia Assim Soft Também De uma certa forma Né Janine Isso Eu acho que Na real O que eu trago Assim mesmo São as referências Em alguns detalhes Assim né Porque É muito difícil Se colocar Por exemplo Definir O meu estilo musical Tipo sei lá O MPB O que é Se tem uma guitarra Que na real Não faz tão parte Assim da MPB É uma nova MPB Não sei Tem uma referência Do funk Assim E eu acho que Talvez seja Uma nova proposta Mesmo assim Uma proposta Que eu mesmo Estou conhecendo agora Também Estou experimentando agora Então eu vejo Essa fase Como essa experimentação Dessas referências Sonoras E culturais Que eu carrego Assim Porque eu acredito Também que tudo Que a gente é Principalmente Enquanto artista Tudo que a gente é Acaba atravessando A nossa arte De alguma forma Então mesmo sem perceber Eu acabo trazendo Essas referências E agora Estou tentando Dar um nome Para isso Que ainda não sei Mas um dia A gente vai saber Talvez role um É o Jaline Music Jaline Music E não sei E os elementos Eletrônicos também Principalmente nos teus singles Estão muito presentes Ali também Quem é que Tu acaba colocando Esses elementos eletrônicos Ou são outras pessoas Que são teus parceiros Como é que acaba sendo O teu processo de composição O processo do fonograma Eu acredito que Nesses primeiros singles Que eu lancei Nesses singles Os únicos Por enquanto Eu acabei tendo uma Várias Veio de várias áreas O primeiro single Foi Eu fiz em casa Junto com o Kevin Bresolim Que inclusive Recomendo muito Tal e Tal Records Que é Figuraça cara O Kevin Maravilhoso Ele é muito artista Bandas muito boas também Incrível Ele que produziu Estava na Ponta da Língua Que foi a primeira canção Que a gente fez aqui E a gente fez tudo em casa Nessa troca Na pandemia Eu em casa E eu trocando com ele E ele acrescentando muito A ideia Mas também pegando A referência que eu queria Que eu falava bastante Para ele Como eu queria que soasse E ele conseguiu trazer E materializar De uma forma muito Muito do jeito Que eu queria E aí veio Demorei para assumir Que foi O single Que foi vencedor Do Festival Isolamento Um dos quatro singles Que foi vencedor Do Festival Isolamento Pela Loop Discos E aí foi A Bibiana Petec E o Nando Endres Que colocaram a mãozinha Lá na produção fonográfica Então Tem essa outra perspectiva De uma galera Que faz música em casa Do Kevin Que faz música em casa E que é tipo Sei lá Psicodelia E aí não sei o que E a Bibiana E o Nando Que são mais do rock Então acabou Trazendo essa estética De Demorei para assumir Muito diferente De Estavam na Ponta da Língua E está tudo bem Porque Estavam na Ponta da Língua Eu também compus ela Sem pensar no cronograma Antes de pensar no cronograma Eu também compus ela De uma maneira muito contrastante De Demorei para assumir E agora Essas duas últimas músicas Que é Ferve E Para Me Trazer Tem um formato Mais parecido Que é essa vibe Mais pop Assim E Bastante do eletrônico E do Do pop mesmo Eu acho Tipo falar assim Ferve está bem Ferve está meio funk Assim Vides Está numa pegada Quase baile Assim também É É Para começar assim Para começar o baile Para começar Tipo assim Ah Hum Porque eu já falei Tanto de sofrência Sapatônica Sabe Tipo Demorei para assumir E Para Me Trazer Uma sofrência Também vou falar Da parte do afeto Mais Mais legal Da coisa Que não é só sofrimento Então o Ferve Vem com essa vibe Mais funk Mas ainda está A coisa do amor Ainda está ali Uma coisa que deu certo Um amor mais alegre Um romance Que está rolando Bacana Isso Mas eu acho Que a estética Essa coisa da voz Mais centralizada Mais em evidência Acaba sendo Uma coisa em comum Entre todas essas Embora sejam Meio contrastantes Entre si Acho que estava Na ponta da língua Talvez seja mais Contrastante No sentido Do fonograma Bom e essa quinta-feira É um show Muito bacana Também porque A Ana Gabriela Tem uma mistura De vários elementos Também Alguns deles Atravessam Os elementos Teus elementos Musicais E a questão Outras artistas Prova Todos esses singles .br Certo Um pouco mais Da música Da música Da sofrimento Junto com Tomas Werner E a gente Segue a Estação Cultura Desta segunda-feira Com vocês Tchau. E nem dormir vou te confessar Já faz tempo que eu penso em ti Já faz tempo eu tenho que falar E quando me olha eu sinto na pele e me queima toda Tudo me ardeu, vai ver meu corpo inteiro no teu Meu corpo inteiro é quando tua voz me arranha Não tem mais roupa, o calor me venceu Tua boca queimou em mim Tua boca me ardeu Quando me olha eu sinto na pele e me queima toda Tudo me ardeu, vai ver meu corpo inteiro no teu Meu corpo inteiro é quando tua voz me arranha Não tem mais roupa, o calor me venceu Tua boca queimou em mim Tua boca me ardeu Ai, 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 ai E nem dormi, vou te confessar Já faz tempo que eu penso em ti Já faz tempo eu tenho que falar E quando me olha, eu sinto na pele Me queima toda, tudo me ardeu Pé vem meu corpo inteiro no teu Meu corpo inteiro Quando tua voz me arranha, não tenho A sua boca me venceu